Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal já pagou quase 42 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. O valor equivale a 96% do total disponível para saque. O número de trabalhadores que receberam os recursos representa 82% dos beneficiados pela medida. O prazo para quem não fez o saque termina no dia 31 de julho. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou na noite de ontem o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que orienta a elaboração do orçamento, é a primeira proposta do governo federal que leva em conta o teto para os gastos públicos. Isso significa que as despesas em 2018 só poderão crescer em relação às despesas deste ano 3%, o que equivale a 39 bilhões de reais, que foi a variação da inflação medida nos últimos 12 meses encerrados em junho. A LDO do ano que vem também traz as principais diretrizes da economia brasileira para o próximo ano, como, por exemplo, um crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de bens, riquezas e serviços produzidos pelo país, de 2,5%. A previsão para a inflação no ano que vem, segundo a LDO, é de 4,2% e da taxa de juros de 9% ao ano. A LDO de 2018 também prevê um salário mínimo de R$ 979. Um novo plano de ação vai ampliar o atendimento às crianças diagnosticadas com cardiopatia congênita, que é uma anormalidade na estrutura do coração presente antes mesmo do nascimento do bebê. A ideia é aumentar em 30% o número de procedimentos pediátricos no SUS. Mãe de uma adolescente nascida com uma má formação no coração e diretora de uma associação de assistência à criança cardiopata, com atuação em todo o Brasil, Janaína Souto se emocionou ao falar das novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de jovens pacientes com problemas cardíacos. Eu agradeço toda a atenção que o Ministério da Saúde deu, porque me senti cidadã comum, influenciando dentro do Ministério da Saúde, para que hoje a gente consiga isso aqui. Não tenho a ideia de que vai se resolver amanhã, mas estou muito esperançosa de que muito em breve essas filas diminuirão e eu não verei mais notícias de que o Distrito Federal tem 85 crianças esperando, que morreram 90 crianças na fila do CNHAC. As mudanças comemoradas por Janaína fazem parte do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, apresentado a médicos e representantes de hospitais e de pacientes pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em São Paulo. Entre as novas diretrizes, uma das mais importantes é o aumento em mais de 75% do orçamento para cirurgias em crianças e adolescentes com problemas cardíacos. O volume de recursos, que hoje é de pouco mais de 52 milhões, chegará a 91,5 milhões de reais, o que vai contribuir com a ampliação do número de procedimentos de 9.200 para 12.600 por ano. Com esse reajuste nos repasses, a meta é atender todas as crianças com menos de um ano de vida que precisam operar o coração. De acordo com o ministro Ricardo Barros, esse e outros aumentos de recursos só são possíveis por causa da política de austeridade e gestão adotadas pelo Ministério. Nós só estamos podendo atender porque fizemos uma gestão austera, economizamos 3,5 bilhões de reais nesse período de gestão, e com isso estamos podendo atender a várias demandas, porque toda essa economia é para ampliar o acesso e o financiamento do SUS. Tudo é reinvestido no SUS. Isso nos permitiu vir hoje aqui e aumentar em 40 milhões de reais por ano o financiamento de cirurgias pediátricas de cardiologia. Foi feita também uma mudança na forma de pagamento desses serviços. Antes, os repasses eram realizados com base no teto do valor de procedimentos de média e alta complexidade. A partir de agora, o custeio será feito pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que vai garantir o pagamento extra de todos os procedimentos realizados, uma forma de estimular o aumento do atendimento. É um plano que paga por procedimento, é um plano que exige contrapartido do serviço, porque eles têm que produzir para receber, que está absolutamente monitorado, os serviços que não cumprirem meta não receberão mais os recursos, e nós poderemos, a partir daí, ter a certeza da produção dos serviços. Para quem luta em busca de apoio e melhora no atendimento para os pacientes, as novas diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento de cardiopatias congênitas vão ajudar a salvar vidas. A cardiopatia congênita é um diagnóstico muito grave? É, mas não é letal, não é o fim. Existe tratamento e existe solução, desde que seja feito no tempo certo. Minha filha teve atendimento, hoje tem 15 anos, está de férias em Recife, viaja sozinha, tem vida normal, e eu quero isso para as outras crianças do meu país. E o Ministério da Saúde liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para melhorar os serviços de saúde na atenção básica. Esse repasse só foi possível depois de um ajuste na gestão do Ministério, que trouxe economia para os cofres públicos. Mais de mil municípios serão beneficiados. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados no setor de alta e média complexidade. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase 800 milhões de reais vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua. Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. É esse o anúncio de hoje. Mil vans para transporte eletivo. Para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. Esta edição termina aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto